Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no Youtobas Nesse vídeo a gente vai ver a combinação de Libra com Peixes Sem mais enrolação, vamos lá Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março Libra, combina com peixes Libra é o signo do elemento ar, peixe do elemento água Embora de natureza diferentes, pode se sentir forte atração um pelo outro No amor, apesar de se atrair imensamente Essa relação pode não ser tão fácil quanto parece Embora vocês dois sejam sensíveis e delicados Detestam brigas e buscam harmonia Libra é o signo mental racional enquanto peixes é puro sentimento e emoção Peixes é também um pouco mais dependente e grudento Libra que precisa se sentir livre Pode se incomodar um pouco com isso Libra também pode gostar bem mais da vida social do que peixes Mas como os dois são amorosos e compreensivos Esses obstáculos podem ser superados com amor e muito diálogo Na amizade Podem ser ótimos amigos Daqueles que se gostam para valer Que cuidam um do outro Ambos são sensíveis, adoram as artes, as músicas e dançar Libra ajuda peixe a sair dos seus tribulhões emocionais E a ser mais racional E peixes contribui para que Libra entre em contato com o lado mais criativo E aprendam um pouco a abrir mão do controle Na escala de porcentagem De 0 a 100 Libra combina a 30% com o peixe Então é isso seus baules Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Para mais vídeos como esse E esse quadro aqui em cima Aqui embaixo mais dois vídeos opcionais E para conhecer o canal E se inscrever Essa bolinha aqui no meio Muito obrigado E fui E se inscrever 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 E se inscrever